Meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, boa noite. Homenagem a Karteck. Trouxeste Allan Karteck, ao longo da noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde estejas, serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo soar, a justiça se ufana, de aclarar, consolando, o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora. E a vida, a linda morte, esplêndida e soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte. A alma do povo frene e canta ao relembrar-te. A presença estelar e a serena vitória. Gênio, ser triste, herói, exterminaste as trevas, recebe com Jesus, na glória em que te elevas, nosso brilho de amor nos tributos da história. Essa pequena poesia queremos homenagear Allan Karteck no mês de seu nascimento, outubro de 1954. Onore a Karteck Ci avete portato alla Karteck alla lunga notte umana e a Cristo in nova luce, reinata a Aurelia. E dove sia, sarà eternità. La verità sovrime, in che modo si armada, si unisci. Il tuo verbo solare, la giustizia, si cedera. Dichiarire, comportando il cuore che piange. La ferie brilla, il bene salva. La strada si aprima. La vita, dopo la morte, esplêndida e soberana. Senti la gratitudine della terra in tutte le parti. L'anima del popolo canta a ricordarti la presenza stelare e serena vittoria. Genio, serviste, ero, hai cancellato la sperità. Riceve, col Gesù, nella gloria, chi ti eleva. Nostra offerta d'amore, nei tributi della storia. Questa è un dolore fatto da Amaral Ornelas, tramite Chico Xavier. La depresione non è una malattia moderna. La vita, sempre esistiva, desde tutte le epoche della humanità. Apenas era conhecida con altri nomi. Ha sempre esistito, fin dall'inizio dell'epoca, e cambiaron solo i nomi. Vedremo anche dei relati sulla Bibbia. La figura di Jò, i soffrimenti che il padeceva, facendo un quadro tipicamente melancolico. La figura di Jò, nelle sue sofferenze, facendo questo quadro tipico. Vamos ver o rei Saul, também socorrendo-se di Davi, che cantava per allegrare il coro. Vedremo anche Saul, il socorso di Davi, che cantava per allegrare il suo cuore. Aristoteles racconta che Socrates e Platone ha avuto l'avitudine di trattenere-se melancolico. Ata benissimo no Bhagavad Gita, come se fosse o Evangelio do Hinduismo. Bhagavad Gita. A canzone sublime del Hinduismo. No momento in cui Arjuna conversa con il mestre Krishna, il fa anche un quadro tipicamente melancolico. Nel momento in cui Arjuna parla con Cristo, fa anche questo quadro tipicamente melancolico, con Krishna. Vamos ver, portanto, homens ilustres, grandes gèmi, grandes sábios, che sofrerono da depressão. Vedremo grandi uomini, ilustres, gèmi, sábios, che hanno sofruto con la depressione. E se noi descobrimos o che la depressão sta tentando nos ensinar, ma vamos dare un gigantesco salto na nossa evolução espiritual. E se scopriamo quello che la depressão ci può causar, sarei in grado de fare un grande salto nell'evoluzione espiritual. Vamos ver grandes gèmi, come Michelangelo, o maior gèmi da pintura e da escultura. Vedremo dei gèmi come Michelangelo, uno dei più grandi gèmi della pittura. Vamos ver William Shakespeare, o maior gèmi d'amaturgia. Vamos ver Abraham Lincoln, uno dei maggiori d'amaturgia. Presidente d'America. Vamos ver Leon Tolstoi, gênio da figura literata russa con que il di 190. Leon Tolstoi era un soco con que il 190 Vamos ver Alberto Santos Dumont, brasileiro, que criou o avião. Alberto Santos Dumont, que ha creato l'aereo. Vamos ver Virginia Woolf, Edgar Allan Poe e muitos outros gèmi e sábios. E molti altri gèmi sagi, come questo che ha detto. Que, mesmo padecendo da melancolia, puderam dar um grande contributo diventando sordo che non riusciva più a sentire neanche le campane della chiesa. Beethoven nos deixou surdo e depressivo a nona sinfonia Ode a alegria a composição mais extraordinaria que o mundo que o mundo que o mundo já conheceu. Ci ha anche lasciato la nona sinfonia que é una delle più grandes que abriamo conosciuto. Ode a tributo ancora aiutare gli altri e fare la nostra parte perché Dio só permette di esistere questo male perché sa che da questo male nascerá un bene. E così ci insegna il Vangelo secondo lo Spiritismo. Vendremo anche il sole di Assisi Francesco Bernadone che dopo di combattere contro Apoglia e ser preso e perder muito peso adoecer che dopo il combattimento contro Puglia contro la Puglia caduta malato in grande sofferenza è tornato a casa sua dopo che la sua famiglia ha pagato il resgate ma tutti os piores registram che il ficou doente acamato quasi un anno non si sabe di che ma è rimasto a letto di più di un anno e non si sa di cosa ma il valdo per il franco un seminario sobre la vida di Francisco di assis di assis passò un anno acamato con depressão ma è valido per il franco ci ha detto che ha passato questo un anno in depressione tutto gera tristeza la perdita di un lavoro una persona che perdiamo che se ne va e una malattia grave tutto questo ci fa diventare triste possiamo solo dire che la depressione quando questa tristeza è molto profonda e molto lunga ci sono dei medici che stanno dicendo che è una banalità la diagnosi della depressione perché ci sono tante malattie che sembrano depressione e non sono depressione come ad esempio l'anemia profonda è la mancanza del ferro che provoca questo quadro di sintomi che sono molto simili alla depressione le ormone della tiroide T3 T4 quando sono sbilanciati provocano così anche questi sintomi a falta da vitamina B12 la mancanza della vitamina B12 anche provoca doenze graves verminose altre altre causas possono esistir per quelli sintomi anche malattie gravi anche problema dei vermi possono causare questi sintomi antidepressi assi un medico deve além di passare antidepressivo solicitare una batteria di esame allora il medico altro che passare solo antidepressivo la medicina deve anche chiedere tutte le analisi então a depressão ela não é tristeza e só sabe o é depressão quem já passou por ela ela não é covardia não é preguiça não é fraqueza eu tinha depressão desde criança e não sabia eu era depressa da bambina e não sapeva minha mãe chegou a me levar ao médico para saber se eu era surdo ou se eu era autista porque eu quase não falava brincava sozinho e gostava de subir nos muros das casas giocava da solo e mi piaceva indicar me sui muri delle case e apesar de ter tudo eu tinha pensamentos recorrentes de suicidar-me do auto moro e malgrado avevo tudo não não cava niente aveva sempre questo pensiero de uccider-se e um dia com 11 anos de idade quando eu estava decidido a me matar e un dia 11 dia era deciso de uccider meu primo que morava conosco de favor era do interior morava de favor de nossa casa chegou mais cedo da escola e gritou Nazareno ele salvou a minha vida seu cugino que habitava da loro em este dia chegou à casa sua e gritou seu nome Nazareno e assim o salvou eu acho que o bem que meus pais fizeram a ele lhes permitiu que seu filho estivesse aqui com vocês vejam que ele tinha saúde juventude dinheiro comida tinha até cabelo mas tinha depressão era tudo saúde sonho e la então temos que estar muito atentos à depressão porque há muitas crianças se suicidando muito jovens se atirando do alto dos shopping centers temos atenção porque há tantos bambos com esses pensamentos de ucciderem também os jovens que se botam no palazzo etc a depressão é como se fosse uma doença mãe que provoca várias doenças filhas a depressão é como uma malattia madre que provoca diversas malattias filhas há um psiquiatra espírita que defende que a depressão pode gerar enxaqueca existe um psiquiatra que diz que a depressão pode causar enxaqueca ou mal de testa veja que o remédio para enxaqueca que hoje os médicos passam são antidepressivos e podemos ver que a medicina que os medicinos dão por esse mal de testa de esse tipo antidepressivo e um dia disse mamãe a senhora não tem enxaqueca a senhora sofre de depressão e ela se manifesta através da enxaqueca um dia disse mamãe tu não hai mal de testa sei depressa é isso que te causa mal de testa a depressão vai estar por trás de dois dos maiores problemas da humanidade o uso de drogas e o alcoolismo e dietro a depressione ci são dois grossos problemas de humanidade que é o uso de álcool e de drogas e o psicólogo espírita baiano Adenauer Novaes diz que não adianta mandar um jovem o alcoólatra para uma clínica de desentoxicação e psicólogo Andemano Novaes diz que não basta guardar a essa pessoa uma clínica para desentoxicar-se fin que não se descobre qual é o voo que aquela droga está riempendo A depressão é a maior causa do suicídio e nós espíritas sabemos que é uma prova muito difícil Esse psiquiatra defende que a depressão enfraquece o nosso sistema imunológico e por isso nós adoecemos com mais facilidade E por isso nós perdemos tantos poetas jovens morrendo de tuberculose quando não havia o antibiótico Porque os poetas não eram só românticos eram também depressivos Então hoje se algum de vocês aqui tiverem depressão que eu sei que ninguém tem depressão se se tem alguém esta que tem depressão sabemos que ninguém não tem depressão não digam que tem depressão digam que vocês estão românticos não não devemos que se depressão mas se romântico porque é a mesma coisa só que antigamente era chique era normal ser romântico era bonito e hoje está fora de moda Então é a mesma coisa só que prima não se usava a dizer depressão se usava a dizer que era romântico e agora é fora de moda eu nunca mais entro em depressão eu entro em reflexão que é mais chique se entra mais depressão se entra em reflexão que é più chique Então a depressão meus amigos é um mal mas ele certamente vai nos ajudar a despertar o espírito André Luiz e o espírito humano afirma que as doenças são como drenos energéticos como do e o o drenos as doenças são muitas vezes para a nossa própria proteção para que não caiamos em equívocos maiores e eu tenho que agradecer a depressão que eu passei porque só ela foi capaz de me curar de 12 anos de ateísmo, eu era ateu. Então, eu devo só agradecer a depressão que eu passei porque só assim eu consegui guarir de este ateísmo, era ateu. Não acreditava em Deus. Não acreditava em Deus. Então, Joana de Angelis diz a Divaldo Pereira Franco Que as rosas elas despertam somente com o nascer do sol. Aos primeiros raios luminíferos elas desabrocham. Que de rosas se atoram só com a primeira de sol. Elas despertam somente com o nascer do sol, mas as pedras precisam da dinamite para despertar. Nós somos essas pedras. Neste estado evolutivo ainda precisamos do sofrimento para despertarmos para o amor. O sofrimento é uma exceção do universo e propriamente dos mundos de provas e de expiações. O nosso Pai só permite que nós escolhemos o mal que um dia recebemos. Porque sabe que dali nascerá um bem maior. É como se fosse um remédio amargo, uma cirurgia que o pai leva ao filhinho para se operar. É como uma medicina amada. É como um padre que porta um filho para um intervento, para uma cirurgia. Então nós temos muito o que aprender com a depressão. Ela vai nos obrigar a parar e meditar, verificar quais os talentos que o pai nos confiou e que talvez estejamos soterrando. Quando descobrimos quais são esses talentos, nossa vida terá muito mais significado. Porque muitos de nós seguimos determinada profissão para agradar os nossos pais, para atender a sociedade. Então a depressão vai ser uma ferramenta de autoconhecimento. Então será um instrumento de autoconhecimento. E na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga. Nela domanda 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta. Qual o meio pratico mais eficaz de um homem assegurar a sua felicidade futura e resistir aos maus arrastamentos? Qual é o mezzo mais eficaz para o homem assegurar a sua felicidade no futuro e resistir à tentação? E o Espírito Santo Agostinho lhe diz, conhece-te a ti mesmo. E o Espírito Santo Agostinho lhe diz, conhece-te a ti mesmo. Então a depressão vai nos ajudar se nós tivéssemos lidar com ela e ela nos proporcionará um grande salto por ti. A depressão pode ter várias causas diferentes. causas biológicas, orgânicas, causas sociais, causas psicológicas, causas espirituais, espiritistas ou espiritualistas, espirituales, espirituales. Pode ser provocada também por sensibilidade mediúnica. Pode ser causada de uma sensibilidade da mediunidade. E hoje nós iremos tratar de algumas dessas causas, causas psicológicas da depressão. Porque para falar de depressão nós precisamos de um seminário de seis horas. Nós temos seis cervejas sobre depressão. Quando falamos das causas psicológicas apresentamos Jesus como o maior psicoterapeuta que a humanidade já conheceu. Na segunda palestra nós falamos sobre a depressão e a obsessão espiritual, a influência dos espíritos no problema da depressão. Na terceira palestra nós falamos sobre depressão, materialismo e desapego, a alegria do trabalho no bem. Na terceira palestra nós falamos sobre depressão, materialismo e desapego e a alegria do trabalho. E o nosso orientador espiritual nos diz que o melhor passo que existe é o passo para o lado de cá, se torna um trabalhador, seja um voluntário de Cristo. Então, eu digo que o melhor passo seria passar por essa parte, ou seja, iniciar a trabalhar no bem da humanidade. Porque a mente vazia a oficina do mal. Eu trabalho e até hoje o meu pai também trabalha. A quinta palestra é depressão, autoconhecimento e iluminação interior. A quinta palestra é depressão, autoconhecimento interior e iluminação interior. E a última, depressão, mediunidade e síndrome do pânico. Porque hoje em dia parece-nos que a mediunidade está tão comum que muitas pessoas estão sendo mais facilmente influenciáveis e se tornando depressivas. E hoje, como hoje, a mediunidade está sendo uma coisa mais comum e a gente se torna mais depressa. Jesus falou no final dos tempos, eu derramarei do meu espírito sobre toda carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Vossos velhos sonharão. Mostrando que a mediunidade é se tornar cada vez mais comum quando a Terra passasse de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E a palestra alto perdão, felicidade sem culpa e alguns casos de depressão, é o meu caso. São agravados pelo sentimento de culpa que eu trazia de outras encarnações. E a conferência, depressão, perdão, auto-perdão sem a culpa. Porque há alguns tipos de depressão que era o seu caso. São sentimentos de culpa inconsciente de outras vidas. Então, essas palestras já estão gravadas em português, algumas delas em inglês e algumas delas em português e francês estão à disposição dos senhores. Toda renda será revetida para custear a nossa viagem e ajudar as casas espíritas. Então, vamos falar das causas psicológicas da depressão. Eu, meu psicólogo, espírita em Fortaleza, me disse Neno, você tem um problema. Você não sabe dizer não. E era verdade. Eu queria ser bonzinho. Queria que todas as pessoas gostassem de mim. Porque eu mesmo não me amava e por isso que recebiam o amor das pessoas. Na época, eu era advogada. Eu era advogada. E tudo o que me pediam para fazer, eu dizia que sim, que eu faria. E tudo o que me pediam de fazer, eu dizia que sim, que eu faria. E o meu psicólogo disse Neno, quando você chega no escritório e vê aquela pilha de pendências, o seu inconsciente registra incompetente, você vai perder o prazo irresponsável. Você perde metade da energia somente de acumular fatos demasiadamente pesados. Agora perde metade da sua energia somente por causa de soprocaricar-se. E Adenauer Novaes diz que pessoas que servem muito, que pessoas que não sabem dizer não, podem trazer sentimento de culpa inconsciente de outras vidas. E Novaes diz que as pessoas que não sabem dizer não portam um sentimento de culpa, de vida passada, talvez com sempre. E aí vamos nos recordar de Jesus que dizia que o vosso dizer seja sim, sim, não, não, porque tudo o que ultrapassa dali provém do maligno. Há alguns psicólogos e médicos que defendem também que a depressão pode ter como causa também a agressividade reprimida, não saber lidar com a sua raiva. Essa tese não está ainda confirmada pelo controle da universidade do ensino dos espíritos, como ensina Kardec. Essa tese ainda não foi confirmada pelo controle da universidade do espírito. Kardec afirmou que para uma nova revelação ser considerada válida, Kardec disse que para uma nova revelação ser considerada válida, ela deve ser ministrada por diferentes médiums, por vários espíritos, para poder ser confirmada. Deve ser ministrada por diversos médiums e espíritos para ser confirmada. E sempre ser submetida à lógica, ao bom senso e à razão. E de ser sempre submetida à lógica, ao bom senso e à razão. Nós já vimos Divaldo Pereira Franco, Alberto Almeida e Francisco do Espírito Santo Neto defendendo também essa tese. Divaldo diz que sinta raiva natural, mas não consegue a raiva porque faz muito mal. A raiva produz ulceras, gastritis, infartos do miocardio. A raiva produz trombose, abc e vários problemas. Alberto Almeida diz que nós podemos fazer três coisas com a nossa energia agressiva. Nós podemos ofender quem está nos agredindo, poderemos reprimir a nossa raiva e adoecer, e poderemos verbalizar a nossa raiva e canalizar-la para o bem. Alberto Almeida diz que Chico Xavier canalizava toda a sua energia agressiva para o trabalho, e, por isso, nos deixou mais de 400 livros psicografados. Eu disse que Chico Xavier, por exemplo, analisou toda a sua energia para o trabalho, e depois lhe deixou 491 livros escritos. Francisco, o Espírito Santo Neto, nos diz que Deus não nos daria algo para nos prejudicar, que a raiva é um instinto de autoconservação, de preservação da espécie. Francisco, o Espírito Santo Neto, nos diz que a raiva é um instinto de preservação da espécie. que foi a raiva que nos deu forças para reagir ao ataque das ferras, que a raiva que nos deu forças para reagir ao ataque das ferras, para resistir à invasão das tribos inimigas, para resistir à invasão das tribos inimigos. que a raiva, se for bem canalizada, ela pode se transformar em garra, determinação e coragem. Então nós temos que aprender a lidar com a nossa energia agressiva. que a raiva pode inclusive dar prisão de ventre, constipação intestinal. que a raiva pode causar também a estiqueza, a prisão de ventre. E o matuto, o lado interior do meu querido Ceará, muito simples, mas muito sábio, quando vê alguém que está prendendo muito a sua raiva e que não colocou para fora, ele diz, fulano está enfesado. Cheio daquilo que vocês estão imaginando isso. Porque sendo o intestino, um órgão responsável por colocar tudo de mim para fora, então, como o intestino é um órgão que nos libera de tantas coisas que não são pulidas, que são borradas, se a gente segurar a raiva, ele pode somatizar, ele pode segurar também. Se a gente mantém a raiva, o intestino mantém, se mantém. E por isso a gente agora descobriu por que as mulheres tomam tanto laxante. Não é só porque querem emagrecer, porque muitas delas têm dificuldade de dar uma sua energia agressiva. Porque as mulheres, culturalmente, são normalmente muito submissas aos homens, tem que dizer sempre sim, elas reprimem muito a sua energia agressiva. Mas hoje eu vou dar a solução para as mulheres. Quando o marido estiver discutindo, não adianta contra-argumentar. Quando o marido inicia a discutir, não basta lamentar-se. Porque ele está fora da sintonia. Ele não vai escutar. Deixa ele falar, vai fazer bem para ele. Porque ele está fora da sintonia, então ele não nos esconderá. Então, deixá-lo falar. E assim fica bem. Para ele estará bem. Mas, dois dias, três dias depois, chame o marido em particular. E diga para ele, marido, eu não aceito isto, isto e aquilo outro, por isto e por aquilo. E imponha limites, saiba dizer não. Vamos seguir Jesus, que é o maior psicoterapeuta da história. Outra causa para a depressão é o medo. Outra causa da depressão é a paura. A medo de não querer assumir novas responsabilidades e preocupações. A paura de não querer assumir novas responsabilidades e preocupações. Vejo que é muito comum a depressão pré-parto e depressão pós-parto. A mãe preocupada com o futuro do neném. E também por causa das variações hormonais que são muito grandes no período da gravidez. Vejam que todos os meses as mulheres passam por um período que nos deixa a nós homens muito indignados. Uma tal de TPM impressionante com a TPM. Uma amiga minha me perguntou, você sabe o que significa TPM? A minha amiga me perguntou, sabe o que significa TPM? E ela disse, não é tensão pré-menstrual, não? Porque isso não é tensão pré-menstrual, não? Não, ela disse, tenha pena de mim. Não, ela disse, tenha pena de mim. Porque ela sofre muito nesses períodos. Porque ela sofre muito nesses períodos. Vejam que são só hormônios. Não é depressão, não é problema espiritual. São hormônios, uma reação fisiológica. Porque às vezes nós achamos que tudo é culpa dos espíritos. E Chico Xavier dizia que a melhor maneira de curarmos a ferida é curarmos a ferida. E Chico Xavier dizia que o melhor modo de alontanar as moscas é curarmos a ferida. As feridas são as nossas imperfeições morais. O nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa inveja, os pensamentos inferiores. As nossas feridas são as nossas imperfeições morais, o egoísmo, o orgulho, a inveja. E por isso Jesus disse, vigiai os seus pensamentos, pessoal. Vamos explicar. Não é para vigiar o vizinho o que ele está fazendo, não. E orai a fim de não caísse em tentação. Então é por isso Jesus disse, guardando os seus pensamentos, para não caísse em tentação. Outra causa para a depressão é o perfeccionismo, que é resultado do orgulho. Outra causa seria o perfeccionismo, que é resultado do orgulho. E Adenalho Inovais nos diz que há muitos espíritas preocupados em se angelizarem, esquecendo-se de antes de serem humanos. É o nosso orgulho querendo nos comparar a Jesus, a Francisco de Assis, a Madre Teresa de Calcutá, a Bezerra de Menezes. Será que não é falta de humildade nossa nos comparar a esses homens iluminados? E o espírito que usa o seu dono de Ramed através de Francisco do Espírito Santo Neto? Ele diz que o depressivo é alguém que está fora de si, ou está preso no futuro, preocupado com o que vai acontecer, ou está preso no passado, com remorso ou com saudosismo. Ele diz que o depressivo é alguém que está fora de si, ou preso no futuro, ou no passado, com remorso ou com a nostalgia. E o meu psicólogo diz, Neno, vamos usar uma filosofia zen budista chamada atenção plena. Estar presente em todos os momentos da vida. Então, quando for tomar um banho, tome um banho, sinta água escorrer pelo corpo, passe-se saudademente, cante. Então, quando se fala doce, deixamos que cada sol de nós vem na água, se pode cantar, se passa o sapone. Eu não sei se é porque eu sou do Ceará, que lá é seco, mas eu adoro tomar banho. Mas nós estamos bem preocupados com a hora, com as crianças, com as contas a pagar. Quando fazemos uma doce, estamos preocupados com o horário, com as crianças, com as contas a pagar. Mentre fazemos uma doce, estamos pensando em outras coisas. Nós não estamos presentes naquele momento. E eu lhe perguntei, Fulano, qual o sentido da vida para você? Eu estava pagando, podia perguntar o que eu quisesse, não é? Então, o que é isso? Qual é o senso da vida para você? Porque pagava, porque eu tenho que dar o que eu vou ler, não? E ele me disse, Neno, se alguém me perguntasse qual o sentido da vida, eu diria que era sentir a vida passar. Estar presente em todos os momentos. Agora, ele respondeu, se alguém me perguntasse assim, responderei, que seria sentir a vida passar. Ser presente em qualquer momento. E se nós formos esperar, nós sempre teremos problemas. Mas se nós aprendermos a estar presentes em cada momento, no final do dia, o saldo é positivo. Então, se estamos sempre a respeitar, nós sempre temos problemas. Então, se, em vez, sentimos em qualquer momento, se vivemos plenamente em qualquer momento que passa, então... Vocês sabem por que as crianças são tão felizes e nós, depois que ficamos velhos, ficamos sérios, tristes e preocupados? É... Sabe-se porque os bambinos são tão felizes. Quando nós vivemos, nós vivemos preocupados e um pouco tristes. Porque elas vivem intensamente o momento presente. Elas não estão preocupadas com o dia de amanhã. elas não estão preocupadas com o dever de casa que tem que entregar amanhã. Se vai ter dinheiro para o lanche. Ou com as provas terríveis que vão ter que fazer daqui a alguns meses. Com os exames terríveis que devem fazer daqui a alguns meses. Elas nem se lembram. Nem se lembram. Por isso, Jesus disse. Por isso, Jesus disse. Deixai-me ir as minhas criancinhas. Por isso, Jesus disse. Deixai-me ir as minhas criancinhas. E nos disse que... Se vocês não se assemelharem a esses pequeninos, não entrarem no reino dos céus. Então, vamos aprender a estar presentes em todos os instantes. Então, vamos aprender a estar presentes em todos os instantes. Vejam que Maria entrou na casa de Simão e lançou-se aos pés de Jesus chorando, lavando-os com suas lágrimas e enxugando com seus cabelos. Ela estava tão maravilhada que ela pegou um perfume, um vaso de alabastro, um perfume muito caro, e despejou todo o seu conteúdo no corpo de Jesus. E os apóstolos estavam e disseram, Senhor, reprenda, porque esse perfume é muito caro. Nós poderíamos beber e ajudar muitos pobres. Então, os apóstolos, que eram presentes, disseram, Jesus devem prová-la, porque esse perfume custa muito. Ele poderia vender e ajudar os árbitros com os soldados. E ele responde, por que importunais essa mulher? Ela faz muito bem, porque balsamiza o meu corpo por antecipação. E ele manda registrar, pela única vez, onde essa boa nota fosse divulgada, a grandeza daquela mulher. Porque ele disse, os pobres, vós, os terei sempre para ajudar, mas a mim, até quando estarei convosco? Assim, não vos inquietéis com o dia de amanhã, com o que és de comer ou de vestir. Não é a vida muito mais do que a comida e o corpo muito mais do que a roupa? E qual de vocês, com a sua preocupação, poderá prolongar a sua vida em um minuto? Ele não nos pediu para ser imprevidentes, apenas nos pediu para não ser preocupados. Para não sofrer antes da hora. Olhar as aves dos céus. Elas não plantam, não semeiam e não acolhem semei-los. E não guardam semei-los. E não se guardam em gabiais. O Pai, que está no céu, provê o seu alimento a cada dia. E o Padre do Cielo nos leva a mangiar no dia. Olhar os filhos do campo, eles não descem, eles não fiam, e nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Guardar os filhos do campo. Não fazem os tessutos, mas nem Salomão se vestiu como eles, com aquela beleza. Se o Pai veste assim a erva que hoje nasce e amanhã mesmo será lançada ao fogo, quanto mais a vós, que são seus filhos amados, homens de pouca fé. Se o Padre veste a erva, a erva que amanhã será lançada ao fogo, que dirá de vós que sou o seu filho. Então vamos confiar um pouco mais na providência divina, lembremos-nos de Francisco de Assis. Então vamos confiar sempre mais na providência divina e nos lembremos de Francisco de Assis. Quando, no capítulo das Estelas, um encontro que reuniu cerca de cinco mil frades, de repente, e não havia nenhuma provisão, nenhum alimento, nem mesmo água, alguns disseram que Francisco era irresponsável. Mas ele disse, eu não nos chamei. Mas, como no milagre da modificação dos pães e dos peixes, mas como no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Camponeses, pessoas vieram trazendo carroças cheias de alimento, de pão, de queijo, de frutas, de peixes para alimentar os cinco mil frades. Então vamos ser mais tranquilos porque a Organização Mundial de Saúde dizem que a maior causa de doenças é o estresse. Por isso Jesus nos disse, não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas o que sai dela, porque a boca fala do que está cheio do coração. Assim, o nosso coração, ou seja, os nossos pensamentos, influem muito mais na nossa saúde do que a alimentação, que também é importante. Assim, o cuore fala do que pensamos que influísse muito na nossa saúde do que a alimentação. Outros de nós ficamos presos ao passado e depois do intervalo nós vamos falar somente sobre autoperdão, felicidade sem culpa. São pessoas que foram presas ao passado e depois do intervalo nós falaremos sobre a felicidade, autoperdão e sem culpa. É uma palestra mediúnica, a palestra mais bonita que a gente tem. Então nós temos outras dicas, como por exemplo, as causas biológicas. Nós, depressivos, muitas vezes nascemos com um organismo físico diferente. Pesquisas demonstram que os níveis de serotonina, dopamina e noradrenalina são mais baixos nas pessoas que têm depressão. Então devemos sim usar o remédio, porque Deus inspira os homens de ciência para ajudar, para diminuir o sofrimento na terra. Então alguém que tem, por exemplo, pressão alta, tem que tomar remédio para o resto da vida, a não ser que combatam as causas da pressão alta. Então, por exemplo, uma pessoa que tem alta pressão, deve prender a medicina por toda a sua vida, ao menos que possa combater a causa dessa alta pressão. Aqueles que têm diabetes, do mesmo modo, devem tomar insulina, enquanto não conseguirem o tratamento eficaz. Mas nós dizemos assim, não, eu sou espírita, não preciso tomar remédio. E nossos obsessores, os espíritos que querem nos prejudicar, vão adorar. Porque no item 228 do Livro dos Medios, Allan Kardec interroga. Porque na parte 228 do Livro dos Medios, há essa pergunta de Allan Kardec. Qual entre as muitas imperfeições humanas, os espíritos menos felizes se utilizam com mais facilidade? Qual é de diversas imperfeições humanas que o espírito, o assessor, esfruta de tudo? E as entidades veneradas respondem que entre as muitas imperfeições humanas, que são outras portas abertas a que eles aproveitam com mais facilidade, é o orgulho. O que é o defeito que a criatura menos se confessa, menos admite, menos reconhece que tem. Então vamos tomar o remédio, pelo menos para sair da fase mais profunda da depressão, para começarmos o trabalho do bem, porque vai ser o amor que vai cobrir a multidão dos pecados. Porque se nós estivermos tristes, desanimados, como é que poderemos fazer o bem ajudar nossos irmãos? Nós estaremos sintonizando com os espíritos menos felizes que há também depressão no mundo espiritual. Então o remédio é o primeiro passo importante para o tratamento. O tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. Aqui nós cuidamos da causa, do espírito mortal, mas o nosso corpo ainda precisa da medicação tradicional. Então a cura espiritual não exclui a cura do médico. Então nós precisamos curar o corpo com o médico e o espírito com o espiritismo. Então é muito importante compreender isso. E vamos ver que muitas vezes os médicos passam um remédio muito pesado, preocupado com medos de que a pessoa busque o suicídio. Mas se você mudar o seu remédio, se você mudar de médico várias vezes, você vai encontrar um remédio que você vai estudar bem com ele. Então, os médicos, devemos fazer atenção, porque às vezes o médico passa uma medicina muito pesante. Nós devemos procurar se adequar, talvez mudando um pouco o médico, até que se encontra a medicina ideal que nos faz sentir que é a verdade. E busquemos também o tratamento espiritual, que vai ser muito importante. Eu melhorei cerca de 90% do meu problema de depressão após a reunião mediúnica de desobsessão e os estudos, a reforma íntima, a mudança de pensamentos e sentimentos. Então, nós devemos também procurar a cura espiritual, porque se é melhorado 90% com a cura, fazendo a desobsessão, a desobsessão, eliminando a desobsessão com o estudo espiritual e a reforma íntima. Então, Divaldo Pereira Franco, que é médium, vidente, diz que nas sessões de estudo de palestras ocorrem verdadeiras desobsessões. Divaldo Pereira Franco, que quando se fazem esses estudos, essas conferências, se fazem verdadeiras desobsessões. Ele vê os bons espíritos socorrendo a todos nós, encarnados e também desencarnados. Às vezes, parentes nossos que estão precisando de ajuda. E ele vê, em esses postos onde se fazem essas curas, ele vê os espíritos desencarnados que nos ajudam e, às vezes, são também parentes nossos. Me perguntaram a Chico Xavier, Chico, qual o melhor remédio para a obsessão espiritual, para a influência negativa de um espírito sobre alguém? Chico foi categórico, foi muito claro, dizendo que o primeiro, o mais importante, tratamento por obsessão, é o estudo das obras de Allan Kardec. O estudo vai nos ajudar a combater as causas sociais da depressão. Vamos compreender o sofrimento, a guerra, a miséria, todos os problemas da humanidade de uma maneira diferente. O retorno, gente queridos, ao mundo espiritual, às provas por que passamos aqui na Terra, vamos compreendê-las de outro modo, vamos ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir que Jesus fala. Então, meus amigos, há muito ainda o que falar sobre depressão. E antes do intervalo nós gostaríamos de contar uma pequena história da importância da terapia do amor. Diz que uma jovem casou-se com um rapaz e foi morar com ele. Só que ela não sabia, mas a sogra foi morar junto. E aí, como eles moravam no Oriente, ainda era pior, porque lá a Nora tem o dever de obedecer a sogra. E a sogra realmente era terrível. Aliás, vocês sabem por que Pedro negou Jesus três vezes? Um palestrante amigo meu disse que foi com raiva de Jesus. Porque Jesus curou a sogra dele que estava com febre. É brincadeira. É apenas para distrair o povo. As sogras são mães e as mães amam tanto. É o amor mais parecido com o amor de Deus aqui na Terra. É um amor incondicional. Só que de vez em quando ela se enfia uma colher onde não deve. Então essa jovem não sabia mais o que fazer. O seu casamento estava destruído. Ela ou se matava ou matava aquela mulher. Ela foi até uma quitanda para comprar veneno para matar a sogra. É andata do supermercado a procurar o veneno para dar à sogra. Contou a história para o vendedor. Que deu razão a ela. Ele disse, leve este veneno. Ha raccontado a história ao vendedor. E ele disse, porta este veneno aqui. Coloque três gotas no café da manhã da sua sogra. E depois de alguns meses ela vai desencarnar sem que ninguém saiba a causa. Só que tem um detalhe. O veneno só funciona se ela não desconfiar. E para isso você vai ter que tratá-la da melhor maneira possível. Ela disse, o quê? Aquela mulher terrível é o único jeito. Se é para me livrar daquela veste, eu faço. Depois de alguns meses ela volta correndo lá na quitanda. Depois de alguns meses ela torna de corsa ali, em aquele posto. E disse, meu senhor, por favor, ganha-me um antídoto para aquele veneno que o senhor me vendeu. Mas por que não era para a sua sogra aquela mulher terrível? Mas por que não era para aquela senhora terrível, a sua sogra? Eu não sei o que aconteceu. Depois que comecei a tratá-la bem, a conversar com ela, a levá-la para passear, levá-la para o parque, para as praias do Ceará, levá-la para o shopping, o pessoal que sogra adora shopping. Não sei o que aconteceu. Depois que comecei a tratá-la bem, l'ho portá-la em giro, estamos andando às piais no Brasil. Há iniziado a tratá-la bem, estamos andando a fazer a despesa, porque adoram a fazer a despesa, se é cambiado. Ela se tornou a minha melhor amiga, não posso deixá-la morrer. Ela se tornou a minha melhor amiga, não posso deixá-la morrer. Ele sorriu e disse, não se preocupe, o que lhe vendi não era veneno, mas apenas vitaminas para a sua sogra. Porque eu sabia que com a vitamina do amor você a conquistaria. Porque eu sabia que com a vitamina do amor você a conquistaria. Por isso meus amigos, jamais desistamos do amor. Os Espíritos dizem que o amor é a força de coesão que une os átomos e as moléculas. Que é o amor de Deus que sustenta as galáxias. Que é o amor de Deus que sustenta as galáxias. Que o amor é a força mais poderosa do universo. Que é a força mais poderosa do universo. Por isso jamais desistamos do amor. E que aquela pessoa que a gente deposita sempre um pouquinho de amor, um dia aquele amor vai florescer. Porque Jesus nos disse, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E ele é sem dúvida o maior psicoterapeuta que a humanidade já conheceu. E ele é sem dúvida o maior psicoterapeuta que a humanidade já conheceu. Muito obrigado. Graças.